Doutor, eu quero preencher meus lábios, mas eu tenho medo de ficar com o lábio daquela artista que eu não gostei muito. Por que que isso acontece? O preenchimento dos lábios exige um grande senso estético de proporções, não só do lábio em si, mas também em relação a todo o resto do rosto da pessoa, principalmente na região em volta dos lábios. Não adianta tratar só o lábio se você não trata todo o envelhecimento facial. Por isso que nós vemos às vezes esses exageros na mídia de lábios mal preenchidos.